Em janeiro de 2018, no Parque Reptilania, um ovo foi posto por uma fêmea de 18 anos da espécie crocodilo americano. No entanto, o feto dentro do ovo estava totalmente formado, mas natimorto, e, consequentemente, não é clodil. A fêmea que botou o ovo foi adquirida aos dois anos de idade e sempre foi mantida separada de outros crocodilos ao longo de sua vida. Diante disso, a equipe científica do Parque entrou em contato com Warren Buffe, pesquisador da Universidade Virginia Tech, nos Estados Unidos, que estuda nascimentos virginais, conhecidos cientificamente como partenogênese, há 11 anos. Buffe analisou o feto e constatou que ele era mais de 99,9% geneticamente idêntico à mãe, confirmando que não havia um pai envolvido. O pesquisador afirmou à BBC News que essa descoberta não o surpreendeu. Ele destacou que a partenogênese é algo notavelmente comum e disseminado, sendo observado em tubarões, pássaros, cobras e lagartos. Uma possível explicação para a falta de observação da partenogênese em crocodilos até então é o fato de as pessoas não estarem buscando por casos desse tipo. Buffe menciona que houve um aumento significativo nas notificações de partenogênese quando as pessoas começaram a criar cobras como animais de estimação, mas criadores de répteis comuns não costumam ter crocodilos. Uma teoria levantada é que a partenogênese ocorre em espécies capazes desse tipo de reprodução quando seus números estão diminuindo e estão próximas da extinção. Buffe ressaltou à BBC que isso pode ter acontecido com algumas espécies de dinossauros quando suas populações foram reduzidas devido a mudanças ambientais. Ele conclui que o fato de o mecanismo da partenogênese ser o mesmo em várias espécies diferentes sugere que é uma característica antiga e herdada ao longo do tempo, reforçando a ideia de que os dinossauros também eram capazes de se reproduzir dessa maneira.